Música Viva a cultura e viva também quem tem boas ideias e coragem para colocá-las em prática. O projeto Rede Viva Cultura é o exemplo concreto de que a união faz a força e faz com que as boas ideias saiam do papel para a prática. Música Existiam comunidades na Paraíba que tinham vocações artísticas e essas vocações artísticas eram desvalorizadas por eles mesmos e pela própria comunidade que não comprava, não financiava, não participava dessas atividades. Então resolvemos nos unir para estudar a forma de ajudar essas comunidades, ensinando a eles a fazer melhor o que eles já sabiam fazer, nas suas habilidades, nas suas artes, nos seus artesanatos, nas suas danças, músicas e também criando canais de comunicação, instrumentos de marketing para o mercado perceber que eles existiam, perceber o valor dessas culturas populares, dessas comunidades, através de filmes curta-metragem, catados eletrônicos na web, sites na web, programas de rádio, rádio comunitária, catados literatura popular como literatura de cordel. Além do aprendizado de todos os alunos e professores envolvidos nesses três departamentos, essas três universidades, nós temos o prazer, o sentimento maravilhoso de perceber que as comunidades que nós assistimos estão melhorando um pouco sua qualidade de vida, estão fazendo o melhor do que eles já sabem fazer. Nós temos hoje mais de 15 cidades, 15 comunidades que já ficam contentes e vibram quando nós chegamos lá com essas camisas verdinhas, porque percebem que nós estamos trazendo conhecimento sobre cultura popular, sobre empreendedorismo e sobre novas técnicas de design para eles melhorarem o que eles fazem na música, na dança, na literatura, no artesanato. À frente do projeto estão o Parque Tecnológico e três universidades, inclusive a Universidade Estadual da Paraíba, através do curso de comunicação social. No envolvimento dos alunos, eles são bastante entusiasmados. Quando a gente cria uma oportunidade como essa, eles vêm correndo quando a gente chama, às vezes até sem chamar. Eles sabem, eles se envolvem, eles se informam sobre o que está acontecendo e vêm naturalmente para participar. Os alunos de comunicação são extremamente participativos, basta que tenham oportunidade. Um outro ganho é que a gente está instalando, por conta do projeto, no departamento de comunicação, um laboratório multimídia, ou seja, vídeo, rádio, fotografia, web. Tudo isso vai funcionar num espaço único nesse laboratório. Oficialmente, o projeto tem menos de dois anos, mas já está dando o que falar. Por exemplo, o Rede Viva ajudou, deu uma pequena ajuda num vídeo que foi feito e premiadíssimo, por sinal, sobre um artesão de Barra de São Miguel, que é um aluno nosso, a iniciativa foi dele. A gente procurou dar um pouco de apoio nesse sentido, quer dizer, claro que naturalmente ele tem todo o mérito. Então, a gente tem outros produtos, por exemplo, programa de TV, a gente já conseguiu fazer com os alunos da especialização. Programas de rádio, a gente já fez oficinas. Para os alunos do curso de comunicação social, participar do projeto tem sido uma boa oportunidade para colocar em prática ideias inovadoras capazes de transformar a vida de muita gente. Participar do Rede Viva é uma oportunidade muito boa, assim, para a gente que está estudando aqui do curso de comunicação, porque ele abre vertentes, assim, para a gente aprender várias habilidades, quer seja, no desenvolvimento das oficinas, também abre oportunidade para quem quer se especializar em assessores de imprensa, na parte de vídeo, na parte de produção de notícias, enfim. É uma gama de repertório, de oportunidades que nos oferece e que a gente busca, a partir disso, nos especializar. É uma experiência maravilhosa, assim, resumir o Rede Viva, é, assim, falar da importância de conhecer a cultura popular, de uma forma empreendedora, como costuma dizer o professor Marcelo Barros, e vivenciar as experiências dessas cidades através de oferecer para elas novas formas de utilizar as tecnologias de informação e comunicação em prol da melhoria, da valorização da cultura popular. É isso aí! E viva a cultura!